Senhora Luister, aqui está uma lembrancinha de Paulinho, de coração, de ano novo. Essa aqui é de coração para você, que você é meu neto lindo do avô. É obediente, não faz arte, é um menino lindo do avô, o avô gosta, a mãe gosta, adora. Lindo do avô, que não desbedece nada. Essa aqui é uma lembrancinha, uma lembrancinha, tá? De coração. Interessa? Aí, tá? Nada. Colega. Senhoras deus. Pipa. Pipa! 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 Mostra lá, por favor. Que que é, meu Deus? Você merece. Que que é, filho? Olha aqui. Abre mais, abre mais. Aí. Pipa! Meu Deus! Quem gostou? Quem gostou? Ai, meu Deus. Quem gostou? Minha defa! Quem gostou? Meu Deus, que lindo! Você gostou? Ó, tem harpa cristã, ó. Ó, tem harpa cristã, Bíblia Sagrada com harpa cristã. Tem harpa pra você cantar, filho! Meu Deus, gostou? Eu vou na casa. Vamos, vamos, né? Eu vou na casa. Olha, aqui. Eu vou na casa. Olha, olha, coisa linda, tá? Você merece, tá bom? Paulo, esse é o melhor presente que uma pessoa pode ganhar. O quê? É a Bíblia Sagrada, onde fala de Deus. Dentro de Deus. Você sabe quem é Deus? Não. Não sabe quem é Deus? Sim. Quem é Deus? Eu vou. Não, o vou é o vô. Quem é Deus? Jesus. Jesus. Papai do? Céu. Ah, que mora no aonde? Jesus. No coração? Céu. De quem? Do pau? Isso. Mas que presente, hein? Olha só. Se você é um menino brindente, você é sempre na igreja com o vô, isso é uma lembrança que Deus mandou dar pra você. Pra você ler, estudar, você sempre tá aí na igreja, ouvindo a palavra de Deus com o vô, tá bom? Você é lindo, vô, tá bom? Lê aí uma palavra. Não. Lê aí, qualquer versículo. Ó, eu posso ler uma palavra pra você? Pode. Por quê? Eu vou ler o óculos, hein? Eu vou ler o óculos, eu não chego. Não. Minha. É de pó, pede. Peraí, meu amor. Pô, pó. Eu não chego, velho. Ó, dê. Aqui. Lê, pedindo. Aqui, aí. Tá com o óculos aqui, agora, pede. Oi, mãe. Lê, lê um vestido pra mim, lê. Vai, reverência. 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 Vai lá. Pode, Jesus. Isso. Amém. Ah, com essa oração, foi até no ar, no céu e voltou, hein? Muita fé, filho? Muita fé. Na Bíblia, fala assim, Jesus pegou uma criancinha no colo. Jesus pegou uma criancinha no colo e falou assim, esse aqui, se vocês, todos vocês, tornar como essa criança, entrará no reino de Deus. Ele fala assim, deixai vim os meus pequeninos, que esse é o tais do reino de Deus. Então, você é um tais do reino de Deus, que Deus se já preparou pra nós. Viu? Por isso que eu vou dar uma Bíblia que você merece, tá bom? Nada. Amém? Amém. Beijo, Paulinho. Beijo, ouvindo. Tchau. Tchau, gente. A Feliz é novo.